Aqui você volta né, onde eu vim, o pessoal vai largando a bicicleta aqui Eles não são muito de falar e nem de se cumprimentar, nem de falar bom de um pro outro, é o jeito deles Essa fazendona aqui do lado, muito massa Galerinha já vindo aqui ó, metálica, dando de bike E aqui você volta pra casa do Dudu, muito, muito, a casa dele lá, o portãozão lá na frente já A casa dele fica com a porta da frente escancarada, que escurece 10 horas da noite Fácil, até as 11 da noite, aí pra poder entrar ar, porque tá calor pra caramba aqui Aí, quando chega 11 horas da noite, eles fecham a porta Mas o portão não tem cadeado, não tem nada, não tem, só esse portãozinho aí, acabou Bicicleta Pessoal de burca E a casa do Dudu, chegou na casa do Dudu já, muito fácil, muito rápido Ganhou na loteria o Dudu hein Esse lugar que ele mora aqui é fantástico, fantástico Tem os carrinhos encostados aqui Aqui tem os mais simples, aí você só vê umas Mercedes lá pra frente Uma moça vindo Que bairro Um beijo, fiquem com Deus Vou postar também pro meu pai, pra minha mãe, galerinha ver toda lá Beijão, beijão no Brunão Tchau